O problema é que nós podemos ver as fortes chuvas que estão acontecendo em todo o estado do Maranhão e no Brasil, né? Mas, hoje nós estamos aqui para solucionar o problema. Tem aqui muita gente revoltada, eu entendo a situação de cada um de vocês, não tiro a razão de nenhum de vocês, é revoltante, mas eu acho que a gente não tem que chorar o caldo derramado, de procurar solução para que todo mundo tenha acesso de ir e vir quando quiser. Então nós estamos aqui com o Frank, é um engenheiro da empresa que faz a conserva em toda a regional de Pedreiras e Bacabal, né? Onde ele já trouxe aqui toda uma solução, aqui parece que o povo está exigindo uma ponte, uma ponte, onde eu falei para ele se tinha como a gente apresentar no slide, né? Mas a forma hoje, tipo assim, as coisas vão acontecendo, a tecnologia, vão aparecendo soluções que podem resolver o problema rápido, com eficácia. Como? Com a vazão que suporta isso aqui, antes aqui era um bueiro? É, só um, só um, pois é. E a terra, tá aí? Ele segura ela e ajuda aí, ó. Isso aqui é a terra segurando, viu? Certo. E aí, a gente vai pegar uma chuva que alagou aqui, aí não tiveram competência de bueiro, botaram a mesma bueira e ainda entupiram. Só para concluir. Fiscal de obra veio. Amanhã nós vem com a Rafa. Com a Rafa. Com a Rafa de Cascade. Botou por cima. E até quinta feia. O que eu quero dizer para vocês? Desculpa. O que eu quero dizer para vocês? Foi feito, alguém já foi de lá, não dá pera para Paulo Ramos agora, foi feito uma ponte, um acesso lá, muito grande. É um pré-moldado, não é bueiro. Elas são de três metros, três quadrados. Por que eu quero dizer isso? Gente, se for atrás, se for colocar uma ponte, apesar do custo mais alto, elevado, aqui vai se ficar apropriado por mais tempo. A forma é o seguinte, amanhã, vocês autorizando, elas já chegam aqui, tá entendendo? Eles vão trabalhar cinco dias no máximo, aqui já está passando, já fazendo todo tipo de carro. E se acontecer, não é melhor. E fica o resto de risco. E, João. Não, lá, lá, o que eu vi, eu acompanhei, é porque a gente não tem um slide para apresentar para vocês. Eu posso, sei lá, botar um WhatsApp, eu passo para um para vocês mostrarem para os outros. É muito grande, não é um problema, são três metros. Não, pode, pode, resolve o problema. É muito grande. Agora, é o seguinte, se for esperado, é que quem vai fazer? Vai passar mesmo. E essa não, é uma questão de semana, está resolvido. O que eu estou atrás não é arrumar confusão, eu quero resolver o problema. E eu, tipo assim, você viu, não tem outro aqui na região, não. Quem dá tapacar é o Vinícius Rouros. Quem está aqui sempre com vocês é o Vinícius Rouros. Deputado, mas é assim, deputado, hoje, as famílias que estão aqui pedindo reivindicação é porque todo mundo aqui sofreu muito com a água aqui dentro das casas aqui. E o que é que acontece? Ontem veio uma nova solução aqui e a nova solução só era para invadir. Era fazer a mesma coisa. Então, a gente quer uma certeza sua do Vinícius Rouros, que é para a gente realmente ter certeza de que não vai acontecer novamente, está entendendo? Porque várias famílias aqui, hoje, está aí, se perdeu uma água gelada porque a geladeira queimou, a bomba queimou, os guarda-roupas foram tudo jogados no caminhão, rua abaixo aí, está entendendo? As pessoas perderam, a areia de porco aí que deixou uma enxorrada aí, está entendendo? Sem falar em areia, graças a Deus não aconteceu nada com as pessoas, está entendendo? Assim, nada assim. Água aqui, chegou aqui, ó. Mas enquanto o que aconteceu com os móveis, televisão, essas coisas aí, o prejuízo foi grande, está entendendo? Então, a gente hoje está reivindicando, reivindicando nossos direitos porque a gente paga até uma balinha hoje, a gente paga em moço para a gente trabalhar em uma escada dessa. Então, de repente, a gente tem um alto prejuízo desse aí, é pesado. A gente trabalha a vida inteira para comprar um móvelzinho, mais ou menos, uma geladeira, está entendendo? Uma máquina se lavar, uma televisão. Aí, o que é que acontece de repente? Certo que não é, não é, não é, é questão de sua, não é Deus que está mandando a sua. Mas antes, eu tenho 51 anos, nunca aconteceu isso aqui, está entendendo? Na barraquinha. Eu morador da barraquinha há 51 anos, mas assim, me criei aqui. Só tinha essa boeirinha aqui e nunca tinha acontecido isso. A questão é de quê? Qual é seu nome? Eu, eu, que me chamo. Tudo que aconteceu antes aqui foi programado no passado. Há 51 anos, hoje, aconteceu. É igual aqui, eu gosto de conversar com o povo. Era para ter a vazão, a responsabilidade também é do povo. Exatamente. Está entendendo? Olha, você pegar assim, jogar assim para o Estado, para o deputado, para a classe política. Mas isso aqui, o que você encontra na cidade, antigamente, se tinha uma ponte e um trânsito livre da água. Hoje não, a construção vem para cima das casas. Certo, doutor, agora só nasceu. Não, não estou jogando. Nós temos que procurar resolver. Não quero jogar, é o caldo derramado. Hoje aqui não adianta a gente gritar, brigar. Hoje nós estamos aqui para resolver. Hoje nós estamos aqui para resolver.